Doutor Gilberto, a recomendação do Tribunal de Contas para sobreviver a essa situação de crise que o país enfrenta hoje, é planejamento? Olha, nós fizemos a avaliação do índice de efetividade da gestão municipal, constatamos que de todos os indicadores, o mais fragilizado é exatamente o índice de planejamento. Então, é necessário que a gestão se planeje, se planeje dentro da realidade, entendendo que o momento é de crise, mas também buscando parceria, mas também buscar receita, porque nós temos observado lá no tribunal que muitos municípios reclamam muito da receita de transferência, mas negligenciam na hora de buscar as receitas próprias. E aí, para isso, inclusive, o tribunal está fazendo, junto com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, uma recomendação para os gestores que busquem cobrar administrativamente as suas receitas para aliviar o caixa mais rápido. O grande desafio é a efetividade do gasto, a despesa pública, atendendo àquela finalidade que ela se propõe. Isso, esse evento, o evento de começo de hoje, termina por ajudar esse gestor público, tanto o novo quanto até o veterano, a ter esses conhecimentos e evitar possíveis problemas na frente, diria isso? Com certeza. O grande objetivo de um evento como esse é a orientação, o papel pedagógico do tribunal, orientando, trazendo aos gestores as recomendações do tribunal, entendendo que nós temos novas gestões, até gestões que estão se repetindo nos municípios, nas câmaras municipais, mas através dessa orientação, buscando que o gestor possa capacitar as suas equipes de trabalho e, a partir daí, dar otimização às despesas públicas dentro da legalidade e dentro da efetividade. O Portal Mostrar hoje agradece as informações do mundo. Obrigado. Agradeço.